Salve, salve, rapaziada! Geração Gamer de volta com mais um vídeo para o canal. E quem acompanha está ligado que a gente já voltou algumas vezes no tempo sendo o goleiro da seleção para tentar evitar o 7x1 contra a Alemanha. Até hoje não deu certo, mas um dia vai dar. Fiquem ligados que a gente vai gravar novamente nesse esquema. Só que hoje vamos fazer diferente. Vamos voltar no tempo e não vamos controlar nem o goleiro, muito menos a seleção inteira. A gente vai controlar o Neymar Júnior. E não vem falar que eu sei, mano, eu estou ligado. O Zunigan, o colombiano, nas quartas de final lesionou o Neymar e ele não foi para esse jogo contra a Alemanha. Mas a gente vai jogar como se ele tivesse ido. E vamos ver se com o Neymar vai da liga. O Brasil evita o 7x1 e de quebra ainda ganha talvez a Argentina ou da Holanda na decisão da Copa. Bora lá para cima, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e sem enrolação, hashtag partiu. Aí, só mostrando, a gente está aqui com o idioma em inglês, mas vamos jogar no Superstar, que é o nível mais difícil que tem no PES 2014. E tem outra, eu não vou mexer na seleção, né? Vou deixar a escalação original aqui do PES 2014. O Neymar um pouco mais recuado, mas temos o Hulk de um lado, o Oscar do outro e o Fred Cone de centroavante. É isso aí, rapaziada. A bola está rolando. Vamos para cima da Alemanha. Eu não canso de dizer, né? O PES 2014 foi criticado e é criticado até hoje como o pior da história, mas os gráficos eram muito bons nessa nova engine, né? O primeiro PES aí com uma nova engine desde muito tempo atrás. E olha aí, criamos a primeira grande chance e já chegamos com tudo com o Neymar. Vamos fazer esse PES 2014 ser divertido. E ele é, cara. A gente vai fazer um a zero ali, vamos ganhar da Alemanha. Vamos descontar o 7x1. Olha o Neymar! E empurra para a rede! Brasil! Gol do Brasil! Vamos, Neymar Júnior! Bota lá dentro o que falha grotesca horrorosa da Alemanha, cara. Olha, subimos, dividimos, aí o cara saiu catando cavaco. Aí a gente empurrou para o canto. O zagueiro, camisa 17, ficou na frente do Neymar. Isso é algo maneiro, né? Que se tinha no PES 2014. Porque um jogador na frente, teoricamente, na vida real, o goleiro não vai ver. Nos jogos, ele vê, né? Mas aqui não. Ele não enxergou. Quando a bola passou, já estava lá dentro. Gutsy saiu costurando todo mundo, mas perdeu. Daniel Alves aproveita para o contra-ataque. Abriu jogada para o Hulk Filipe Lahn. Eita! Levantei o cara. Vamos torcer para o juiz não dar cartão amarelo depois, hein? Bola tocada, a gente não chega para o domínio. Vamos pressionando, ó. Saída de bola da Alemanha está conturbada. O cara foi obrigado o Hummels ali, né? A dar um chutão. Tem bola do Davi Luiz, só abre. Abre esse jogo, vai. Inverteram errado. Bola não passa por aqui. O Brasil está tocando, vai chegando. Aí o Marcelo, dele para o Hulk, do Hulk para o Neymar. A gente vai estar e veio ali no nosso calcanhar, mano. Juizão nem olhou no lance. Tem perigo, tem bola para o Gutsy. Vem, Daniel Alves. Bota no chão o Luiz Gustavo. Vai no Ney. Já abre a jogada. Dele para o Hulk. Do Hulk para quem? Para o Fred. O Fred está parado ali, mano. Close. Lançamento para o Marco Roos. Fez a batida. Essa bola, mano, foi a mais perigosa do jogo até agora para a Alemanha. Júlio César fez uma defesaça. Segue uma zero para o Brasil, mas com a Alemanha pressionando. Bola na área. Vai Júlio César de novo. Está pegando. Mas aí também não sai, né? Entregou a paçoca. Marcelo, ainda com o cabelo raspado nessa época. Tem ali o Hulk e tem... Ele prefere na zaga, né? Davi Luiz, Neymar. O que eu fiz? O que eu fui fazer? Volta aí. Vamos ajudar. Contra-ataque agora pode ser maneiro. O Oscar pintou. Tocou para o Fred. Oscar. Abriu o jogo para o Daniel Alves. Um minuto de acréscimo. Vamos passar. Pediu na frente. Zagueirão alemão. Vai entregar para a Soquita. Ele não entrega. Mas passou isso aqui, ó. Vindo o primeiro tempo. 1 a 0. Para quem que na vida real estava perdendo a primeira etapa por 5 a 0. A gente está muito bem no lucro. A Alemanha já vem para o primeiro ataque do segundo tempo. Aí o cara, né? Linsut Eurzel. Ele e o Thomas Müller surgiram na Copa de 2010. E em 2014 foi a melhor Copa, assim, em quesito de condicionamento físico. E deles, né? Que conquistaram aí o Tetra para a Alemanha. Olha o Lahn. Philippe Lahn, cara. Cruzou o Rasante. Davi Luiz comeu mosca. Júlio César. Falhou, cara. Bola bateu no peito dele. Entrou para a rede. A Alemanha empata. Isso aí também é para dar um banho de água fria para a gente. Porque o Brasil também não está merecendo, né? A gente fez um a 0 lá com o Neymar. Depois paramos de atacar. O time não chega. Pode ser agora. Pode ser agora. Ah, Hulk. Forçou o passe. Aí o Fred. Estou passando o Fredão. Ah, a bola era muito boa. Ele teve uma excelente visão, cara. Quase deu. Só manda. Limpa essa. No Ney. Ney domina. Já abre o jogo lá no Dani. Dani Alves. Cruzamento no chão para o Fred. Rumeus. Com o pé direito. Ele salvou a Alemanha do segundo gol. Tem bola na área. Tem. Manuel Neuer socando. Brasil de três dedos inverte. Vamos encostar. Recebe. Agora é de... Vamos para cima. Ui! Ui! Vai para cima, Neymar. Vai para cima, Neymar. Felipe Lan está ali. O último drible não deu bom. Era um grande lateral esquerdo, Lan, cara. Na moral, jogava demais. Aí é onde mora o perigo. Bola cruzada. Davi Luiz tira. Neymar completa com Luiz Gustavo. Deixadinha para o Hulk. Pode ser um bom contra-ataque. Pode ser criativa essa jogada. E vai ser. Aí Neymar. Domina e espera o Hulk. Toma ali. Bola, Hulkão. É o Marcelo que apareceu. O Hulk é o ponta. Mas ele não quis ir, né? O Brasil estava com um esquema bem absurdo de ruim. Boa, Hulk. Vai, vai. Neymar, espera. Volta. Ah! Nossa, desenhei o passe, cara. Vamos buscar. No carrinho, na bola. Na bola. Pode levantar, ô Gil. Tomou uma para ficar esperto. Aí já tem passagem do Neymar. Posição legal. Posição mais do que legal. O Rúmeus vem encostando. Vem pressionando. Neymar gira. Olha para a área. Vai opções, opções. Mano, todo mundo marcado. Vamos cruzar. No Fred. Tirou a defesa alemã. E o Fred para variar. Estava igual um cone ali. Estava impedido. Mais uma. Ganha. Neymar. Limpa. Toca. Boa. Vai. Desce, time. Paulinho, Oscar. Oscar, Dani Alves. Dani Alves para o Fred. Bate, Fred. Bate, Fred. Para fora, velho. Passou tirando tinta do gol do Neuer. Olha só. Agora sim o Fred chutou bem. Dois minutos de acréscimo, hein, cara. Vamos para a prorrogação. Era a nossa chance de ouro. Ou vai ter outra. Ou vai ter outra. Tentei o lançamento ali direto, né. Para ver se dava alguma liga. Mas não vai. O juizão vai acabar o jogo, mano. Já deu tempo de acréscimo. Prorrogação contra a Alemanha. Vai, Oscar. Pressiona. Vamos, Fred. Vamos, Braza. Bola no Toni Kroos. Já volta lá no zagueirão. Zagueirão com o Schweinsteiger. Quase deu liga para a gente. E pode ser agora. Nossa senhora. Eles marcam em cima, cara. Você já domina, já tem dois caras em cima. Por enquanto, pênaltis. Vamos para o segundo tempo da prorroga. A gente tem 15 minutos para tentar mudar essa história. E levar o Brasil para a final da Copa. Vamos que vamos. Aí não. Aí o Marcelo passou batido do Lã. Ele vai na linha de fundo. Ele cruza. Bola passa. O Brasil se safa. Tem bola, tem tabela. Tem Neymar dominando. Tem marcação vindo. Não dá nem tempo de pensar. O Fred briga. Aí ele está lutando aqui, mano. Aqui ele está jogando. Tentar pedir ela aqui, ó. Cuxinha. Daniel, ó. O Davi Luiz forçou, né. Deu um balão lá para frente para ver o que acontecer. E aí, olha o que aconteceu. Thomas Müller pega. Alemanha no contra-ataque. Neymar chega. Ah, mano. Vai de novo com os caras. Vai, vai, vai. Fred. Neymar tira. Cara, pênalti, rapaziada. Disputa de pênaltis na Copa de 2014. A gente teve a chance. A gente fez o gol. De resto, o Brasil não jogou. A gente também não conseguiu criar nada. E olha como estamos. A gente é o primeiro a cobrar. Seta para baixo. Temos o Hulk. Seta para baixo. Alemanha. Praticamente todo mundo ali de boa, né. Três para cima. Dois neutros. E os caras aí recebendo massaginha para ficar bom nos pênaltis. Eu sou mais Júlio César nessa parada. Vou ser sincero. Primeiro pênalti é nosso. Já é responsa logo de cara frente ao, na época, né. Melhor goleiro do mundo que era o Manuel Neuer. Neymar no capricho. Vamos lá, rapaziada. A gente tem que chegar na final dessa Copa. É o Neymar versus o Neuer. Vamos, Ney. Vamos, Ney. Caprichou. Vem bola. Não é um chute tão forte, mas também não é tão fraco. É para fora. Ai, caraca. Ah, cansaço. Pode ser, mano. Mas a gente puxou demais. O Neuer também estava nela. A Alemanha faz 1x0. Já estou vendo o fantasma. Já estou vendo o fantasma. Fred. Para bater de direita. Para fora também, mano. Para fora também, cara. Se a Alemanha fizer, abre dois. Aí, Gundogan. Preparou. Nossa, no ângulo. Os caras só batem na gaveta. A gente só bate para fora. Terceiro pênalti com o Hulk. Tem que fazer. De qualquer maneira. Isso, Hulk. Deixadinha para cima do Neuer. 2x1, cara. Tem que pegar, Julião. Tem que pegar. É o Shirley. Ele na batida. Julio César. Julio César. Voltamos, hein. Voltamos para o jogo. Bora lá, Brasil. Tem que fazer também, Oscar. Tem que carimbar. Tem que caprichar. Boa, Oscar. Agora, se pegar, a gente empata. Vamos lá, Julio. Vamos lá, Julião. Ele e o Ozil. Ele e o Ozil. Ficou parado. Ele está certo, né, mano? Normalmente, os caras batem no meio também. Mas agora, olha a situação. A gente é obrigado a fazer. Perdeu, já era. A gente tem que fazer. E depois, tem que defender o último pênalti para forçar as alternadas de mata-mata. Quem vem é o Luiz Gustavo. Volante brasileiro. Para bater com a canhota. Nossa, com a canhota. Três pênaltis. Os três para fora. Impressionante como é danadinho essa volta em 2014. A gente conseguiu fazer o gol no tempo normal. Mas fomos vilões na cobrança do pênalti. Perdendo o primeiro. E olha a Argentina. Vai reeditar a final contra a Alemanha. E a gente reeditar a disputa do terceiro lugar contra a Holanda. Onde, na vida real, a gente tomou mais três cocos, né? Perdemos de 3 a 0. Mas é isso. Vamos ficando por aqui. Até o próximo. E a gente vai fazer mais vídeos desse. E provavelmente também com o Neymar de novo. Tentando. E vamos que vamos. É isso aí. Até a próxima. E aí Tentando.